Gente, agora são 16 horas e alguns minutinhos já, de 10 de maio de 2017, tá aqui. E eu convidei o Matheus para fazer umas tarefas aqui no quintal, porque isso aqui, qualquer tempo que ele fica aqui, o retorno é garantido e muito bom. Só que eu queria fazer umas tarefas, mas ele chegou querendo se sentar, e para pegar o embalo, ele já foi logo começando a fazer uma construção aqui, eu perguntei o que era, ele disse que era uma igreja inspirada, igreja gótica, inspirada em algumas igrejas que eles têm pelo mundo. Aqui ele fez, tem história aqui, tem um anjo, tem Jesus aqui em cima, ele disse que é uma luz aqui, duas mãos postas aqui em direção a Jesus, tem essa escadinha aqui, ele me contou a história todinha. A faixa para o céu, estreita. Ah, é, tá bom. Como diz assim. É uma passagem bíblica aí, agora que eu entendei. Caminho estreito, né Matheus? E íngue, né Matheus? Aí aqui, gente, eu perdi, mas ele estava fazendo aqui, olha, se você observar, tem um Cristo aqui, ó. São cruzes, né Matheus? Isso que ele está dizendo. Ele é inocente, nós que somos ladrões. Ah, Davi Assaga, gente. É isso aqui, assim, olha. Aqui tem Barrabás e o outro que não sei o nome. Esse homem, esse homem. E no meio é Jesus. Gente, isso aqui é Barrabás e o outro. Tudo bem. Olha, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu quero só dizer, ah, Maria, né Matheus? Gente, isso aqui é uma cena da Via Saga, gente. Olha aqui, ó. Eu perdi. E que são soldados aqui? Tem soldados aqui? É. Soldados. Algum deles é pospinados. Aí quando choveu, o outro vai cair em direção a Jesus. Aqui a mãe. Naquela hora? Peraí, a mãe. Duas mulheres aqui, olha. Deve ser a mãe de Jesus. A mãe de Jesus e essa aqui é Madalena. Ah, pronto. A mãe de Jesus com Madalena aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, uma cena da Via Saga, gente. Jesus crucificado entre os dois ladrões aqui. Gente, aqui o negócio é assim. E veio, ó. Essa coisa de igreja gótica. Tá aqui, igreja gótica. Foi fazendo aqui tudo. Eu tenho um filme anterior. Não sei. Talvez eu bote alguma coisa e conto essa história aqui. Porque tem muitas histórias, gente. Olha só. Aqui é inspirado em igreja gótica. Ele disse que tem em alguns lugares do mundo. Falou também no Capitório dos Estados Unidos. Esse é o congresso americano, né? O senado americano ou a Casa Branca. Misturou aqui umas coisas aqui. Quer dizer, ele misturou tudo. Aqui é o Big Bang, né? Ele falou. Isso aqui no portal da antiga Babilônia. Aqui até uma inspiração também no portal da antiga Babilônia. E tem Babilônia moderna? A Babilônia moderna só se for... Que antiga Babilônia? Do bacharel Arassá. Gente, aí pronto. Olha só. Que igreja... Que reencarnação do Nabucodonosor. Eita, gente. Olha, a gente pensa. Viu? Vocês não entenderam aí? Ele já pegou a corda aqui e já foi pro bacharel Arassá. Disse que é a reencarnação do Nabucodonosor. Aí, pronto. Eu não vou nem comentar aqui. Eu não sei bem dessa história aí. O Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Era. Ele era ruim? Dizia que era cruel. Era cruel o cara. Pronto. Eita, então é isso aí. A marca dele era enforcando o leão. Ah, meu Deus do céu. Na museu do leão. Não, Deus me lembro. Tá bom. Então, gente, tá aqui. Começou um desenho. Espero que ele agora faça alguma tarefinha, né? Sobre que os... Aí, tá aqui. Uma igreja inspirada... Começaram como nômades. Certo. Uma igreja gótica. E... Gótica, eu disse que tem várias pelo mundo. Ele se inspirou em algumas delas. E outros... Castelos e... Construções antigas, né? Como vocês podem ver, no Big Bang. E aqui... Foi, foi. Aqui tem um... Como já falei, um anjo. Jesus seria lá na frente. No final dessa escada, uma luz. E aqui alguém suplicando, né? Pedindo, né? Pesericórdia. Pesericórdia. Duas mãos aqui, gente. Certo? Duas mãos postas aqui. Aqui é de Luiz Abraão. Em direção à noite. Chumando ele para... Ah, aqui já tem... Aqui é... É Abraão? Jesus quando ressuscitou. Ah! Bom! Jesus quando ressuscitou. Aqui em cima? É. É. Olha só a auréola. Espírito Santo, é? A auréola. A auréola? Tá bom. E aqui, gente... Vocês estão vendo, né? Uma cena da Via Sacra. Jesus crucificado entre dois ladrões. E essas duas senhoras aqui, ele disse que é Maria e Madalena. Né, Matheus? Então é isso aí. E aqui tem uns soldados por aqui, uma coisa assim. Pode, Matheus. Beleza. Alguns vezes aí até se arrependeram. Você... Matheus, é isso. Ele disse... Ele falou a verdade. No vídeo ele disse assim... Nós matamos o rei. É? No vídeo ele fala assim? No filme, é. Rei dos Reis falou. No filme dos Reis, ele falou. Ah, você viu no filme Rei dos Reis, foi? É, eu vi. Ah, certo. Então, gente, vocês viram como é que é, né? Eu vim pra fazer uma tarefa... Eu começava a condenar e disse que eu me... Didática mesmo, né? Até o povo se fala disso. Eu não vejo nada de mais desse homem. E como ele... Como eu não queria que ele sentasse e queria que ele ficasse por aqui, aí ele foi... Posso fazer? Posso desenhar alguma coisa? Pode. Eu fui fazendo essa construção que ele disse que era em estilo gótico. E começou a falar da Pérsia, não sei mais de quê, Babilônia e igrejas góticas. Aí foi Big Bang aqui e uma parte da Via Sacra. Como vocês já viram, tudo isso aí. Aí são pinturas... Aqui também a passagem bíblica, né? Uma escada que vai se estreitando. E Jesus lá em cima é a luz. Mas em cima é o Espírito Santo. Aqui tem uma mão... No caso, duas mãos postas em direção à luz. É isso aí. Valeu, Matheus. Valeu.